Olá pessoal, uma satisfação imensa estar aqui falando com vocês no nosso canal TVVS Universo Musical, lembrando que nós estamos preparando essa matéria com os nossos artistas e iremos, é claro, fazer esse convite aos nossos artistas, que na realidade temos aqui outra paisagem, esse outro lado aqui, o cinegrafista está praticamente dois craques, está dez. Eu só quero frisar também pessoal, porque a gente está vendo uma matéria exclusiva para mostrar para vocês, primeiro a gente vai consultar os fatos, ver a realidade, vamos chegar mais de perto, vamos dizer assim, uma questão mais bem lógica, é que me parece que já é uma realidade, mas assim, eu vou consultar mesmo indo próximo, é que aqui temos uma informação flutuante de um novo santo do monte, aqui tem uma costela de vanta forte, viu? A estrada está uma canceira aí, aí eu quero já adiantar para vocês, porque nós vamos ver a questão também de quem está praticamente à frente desses trabalhos, vamos divulgar de que forma foi começou, de quem são as ideias, de quem partiu a ideia, fui do próprio inventor, que provavelmente é a maior parte, mas a ideia que me parece já tem uma informação assim que fui dele, né? Então, vamos ver e apresentar também aqui no nosso canal futuramente, no segundo santo do monte, vamos falar dessas invenções, dessas tecnologias, coisa boa, né? O povo precisa disso aí, trazer o que for necessário também, de qualquer forma o importante é que a gente está prestando um serviço, mas prestando um serviço com a qualificação, com a veracidade de fatos, e é isso que o público também exige, e esse compromisso eu pretendo na realidade estender no nosso canal para vocês. Então é que eu quero deixar o meu abraço a todos e todas, né? Pedir também que se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, familiares, né? E obrigado pela força, né? Estão curtindo aí, e que breve nós estaremos trazendo essas matérias, não só essa questão do avião, mas nós vamos trazer os novos artistas também, a gente está entrando em contato, está organizando, porque você sabe, a matéria tem que chegar bem executada, né? E o público merece isso, e a gente tem que fazer com simplicidade, mas sempre o melhor para vocês. Obrigadão, até mais! Se é mãe e filhos, com medicamentos, remédios genéricos, e cosméticos com aquele preço e atendimento especialmente que mãe e filho tem, no Centro de Venturosa, Pernambuco, venha conferir você também. Empresa de laticínios artesanais de alta qualidade, com produtos, queijo de coalho, de manteiga, diretamente para a sua mesa. Revenda nos melhores estabelecimentos. Conheça suas redes sociais em arroba laticínios.luisa.luisaventurosa.pernambuco. Loja especializada em caça, pesca e construção. Todas as linhas de ferramentas, bombas, motosserra, forrageiras e uma variação de itens que só você vende. Também tijolos, pelhas, brita, cimentos. E você sabe, com aquele atendimento especial, ainda tem mais, hein? As melhores marcas de tintas e rações especializadas para animais. Na Avenida Capitão Justino Alves, Centro Venturosa, com aquele preço especial e o atendimento indiscutível, a organização é dele, de Lulu Hilton. Pare tudo o que estiver fazendo e veja essa. Emplecamento do seu carro morto, licenciamento, transferência, segunda vida de documentos e muito mais. Agora em Venturosa, não é mais problema. Lenildo Despachante é o nome dele. Fone contato 918601. 31 Venturosa, Pernambuco.